A Polícia Militar Rodoviária lançou uma campanha educativa para os condutores que transitam pela MGC 418 no Vale do Mucuri. Aí ó, nossa, olha lá, o objetivo é orientar quanto aos riscos no período de chuvas, né? Claro, Fantônia, pensa e vai lá conferir. Fala, Fantônia. Em comércio, a MGC 418 na saída de Teoflotone em direção a Nanuc, Carlos Chagas, BR-101, pode ser interditada para trânsito de veículos de carga. Vou conversar com o Tenente Renaldo Martins. Tenente, já há uma previsão de quanto será definida essa restrição? O DR encontra-se com equipes no local. Haverá uma equipe técnica que realizará uma avaliação mais aprofundada justamente para definir a possibilidade de restrição de veículos pesados em direção ao litoral da Bahia. Enquanto isso já foi feito, uma comunicação às empresas que transitam aqui, que têm tráfego aqui na região? O DR está comunicando várias empresas e colocará uma sinalização adequada na região. E nesse momento, esse apoio da imprensa é fundamental para que as informações cheguem aos caminhoneiros. Qual que é o risco aqui, Tenente? Caso ocorra mais chuvas, há inclusive o risco de interdição total caso a pista continue cedendo. E no caso da chuva parar, a recuperação desse trecho aqui é rápida? Em contato com um dos funcionários, o tempo firmando, ele afirmou que a recuperação do trecho será bastante rápida. Então, esse plano só será definido quando a equipe técnica do DR chegar aqui? Exatamente. Em relação à restrição de veículos de grande porte, necessita de uma avaliação técnica. Mas a pista encontra-se interditada parcialmente. Enquanto isso, os motoristas têm que colaborar? Pedimos aos motoristas, principalmente de veículos maiores, que, sendo possível, evitem a localidade. Ok. Agradecer ao Tenente Reinaldo Martins. Bônico Amédio, então estão aí as informações que as pessoas precisam para passar nesse trecho. MGC 418, na saída de Teoflotone, sentido a Carlos Chagas. Logo aqui, um trecho muito conhecido por conta dos quebramolos, os redutores de velocidade e agora essa erosão. Depende também dos motoristas passarem com cautela a uma informação da possibilidade até do terreno ter cedido aqui, o que aumenta ainda mais a situação de risco. Fantoni, penso para o Balanço Geral. É aí que o governo do estado de Minas Gerais, que é responsável por esse trecho, através do DR ou dos órgãos competentes, que possa fazer uma intervenção aí o quanto antes, né, gente? Se é uma rodovia importante, é aquela rodovia que as pessoas que passam por Teoflotone vão acessar a região sul da Bahia, gente. Aí, Alcobaça, Prado, todo mundo que vai para aquela região ali, vai, sem contar que para Nanuque também, né, com Carlos Chagas, tudo passa por ali, né? Quer dizer, precisa de uma atenção. Olha o tamanho dessa cratera. Agora, não sabe até que ponto essa erosão, ela pode alcançar o que está por baixo ali? Não, Jairão da Engenharia. A gente fica sempre com receio, né, Jairão? Por baixo ali, como é que está por baixo ali desse trecho que sobrou? Não sei. Ali, aquilo ali é um paliativo, ó. Está cercando, mas e aí? Tem que ter uma intervenção aí, gente, mais efetiva, porque esse trecho é um trecho importante, né, que pode prejudicar aí o direito de ir e vir das pessoas, né, o fluxo de veículos, até de caminhões de carga também que passam por ali, né? Especialmente à noite, gente, bastante atenção aí, bastante atenção. Todo cuidado ainda será pouco, né? É, nos mantém informados aí, viu, Fantônio? E você sempre tem ideias boas, você e Vitor Cuir, procura essa turma aí do DR, né, a turma do Governo do Estado, né, o Buquerque Júnior que tem contato com esse pessoal lá de Belo Horizonte, liga aí pro pessoal lá, mandar a turma vir de Belo Horizonte o quanto antes, pra fazer uma intervenção mais direta aí, né? É, e que seja um negócio fixo e não nada provisório, né? Olha lá, é, tem que chegar ali, tem... Fala que esse trem de gabião, não sou engenheiro, não vou falar isso, que esse negócio de contenção lá, de gabião, que esse negócio lá, taca pedra nesse trem aí, saco de areia aí, coloca a terra aí e devolve a pista pro lugar, ó. É, ué, oxi. É, ué, oxi.